Uma das regiões de bastante atenção entre hoje e amanhã é a região sul, onde muita estabilidade associada a essa massa de ar mais quente e úmido no que avança entre o Paraguai, Norte e Nordeste da Argentina e chegando a oeste do Rio Grande do Sul. Na manhã de hoje, já com bastante estabilidade sobre o estado e no decorrer do período, essas estabilidades também deverão avançar para Santa Catarina e algumas áreas do Paraná. No decorrer do dia de hoje, os maiores volumes com acumulados superando os 70 milímetros entre o oeste do Rio Grande do Sul, centro e norte desse estado e no decorrer do período também vai avançando aqui sobre o leste da região com acumulados chegando na casa dos 60, 50, 60 milímetros. No decorrer de amanhã, entre hoje e amanhã, essas estabilidades se concentram mais no leste do Rio Grande do Sul e se espalham também por grande parte de Santa Catarina e do Paraná, embora seja com menor volume, mas com alguns acumulados na casa dos 50 milímetros. No decorrer desse período, além das chuvas também são esperadas rajadas de vento e com possibilidade também de queda de granizo nessas regiões. Então, bastante atenção principalmente para a parte oeste, centro e norte do Rio Grande do Sul.